E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre Faustão que está internado sem previsão de alta. A notícia agora vem com o estado de saúde dele após uma internação. Bem, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like para ficar por dentro de tudo que está rolando na web e das últimas notícias do nosso canal, claro. Olha só, Fausto Silva se manifestou pela primeira vez desde que foi internado após se sentir mal na última quinta-feira. O apresentador foi levado ao hospital Albert Einstein, onde foi diagnosticado com infecção urinária. Aos 71 anos de idade, Faustão segue no comando do Domingão do Faustão, atração que apresenta há mais de três décadas. Em todos esses anos o apresentador jamais faltou a uma gravação. Devido ao problema de saúde inesperado, Fausto foi substituído por Tiago Leifert. O apresentador do Big Brother Brasil gravou a atração da última sexta-feira. Faustão tinha a previsão de receber a alta no último sábado e acabou não acontecendo. O apresentador segue sendo acompanhado pela equipe médica e não tem data exata, definitiva para a alta. Ao longo dos anos, Fausto tem enfrentado alguns problemas de saúde. No ano de 2018, o apresentador precisou ser submetido a uma angioplastia após entupimento de artérias. Ele passou a fazer uso de estente após um procedimento cirúrgico de desobstrução diabético. O apresentador também realizou uma cirurgia bariátrica no ano de 2009. Na manhã do último sábado, o apresentador se manifestou pela primeira vez e detalhou seu quadro clínico. Já estou no hospital há 48 horas e a medicação está surtindo efeito. Vou ter que esperar mais 48 horas para ter certeza de que a infecção urinária foi superada totalmente. Estou aqui na reta final, indo muito bem por sinal, disse o Faustão. Olha só, no fim deste ano, o contrato de mais de 30 anos com a Rede Globo chega ao fim. O apresentador foi informado pela emissora que a partir de 2022, a grade de programação aos domingos seria modificada e lhe ofereceram um programa por temporada. Fausto não aceitou e decidiu por fim a parceria de longa data. O apresentador retornará a Band, a emissora em que começou sua carreira. Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.